e aí família rapaz vim com o rodrigo o rodrigo aprendi de vaqueiro mas vamos se perdeu aqui no guaraní eu fiquei ali conversando quando procurei cadê o rodrigo 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 cadê aquele filho da cadei mãe pai foi ele que abriu o colchete acredito não olha que ele tava or ruto ei macho já sei bora aproveitar a ração para o pirulito não macho, eu não vou te enragar não sim macho, mas nós dá ração lá e ele anda lá não macho mas se bem que tem que dar água para ele ele é amarrado amarrado não no capim nem que tem ali ei cara, tu sumiu cara foi tu que abriu aquilo ali o coxete foi tu que abriu, mas não era para abrir não aí peguei, deixa eu contar me escuta aí eu abri, eu fui atrás ele cheguei descendo encontrei umas pedras ali, me enfiei ali pelo meio das pedras aí depois voltei e subi aí depois eu procuro ele cheguei lá por perto e por que que tu sai e não avisa para a pessoa não achei não, aí ele chega e foi voltar aí pegou e olhei assim para um olhei assim para dois cavalos aí eu fui ver e não era aí eu não tinha preguiça de ir olha lá no pirulito pera, aí ele chega e está ali e eu rodecebo todinho eu me arrisquei minha vida fiquei preso nas pedras lá com meu pé engruchado lá lá nas pedras naquelas pedras ali da cachoeira ei cara, me escute aqui presta atenção oi eu pensei que tu tinha pulado na churinha mas foi uma aventura então galera deveria ter levado vocês não faça mais isso não cara chegar aqui e se sumir não avisar para onde é que vai e não era para você ter aberto o colchete não olha que as réguas saíram e agora o sussurro vai pegar com você eu vou dizer para ele que foi você eu também não, foi você o cabinho responsável é pessoal, o dico disse que ia andar no ponho o que é que tu acha Levita, esse aprendiz de vaqueiro e galerinha também não, mas olha aí eu achei que foi até bom essa minha aventura porque eu perdi nessa aventura eu perdi uns 300 quilos olha o cachorro, o cachorro, coça na bunda a bosta enganchada a bosta enganchada a bosta enganchada ninguém quer saber de bosta não Levita de bosta já tem tu mas foi uma aventura em tanto eu perdi bem uns 5 quilos se não, só você que eu perdi bastante quilos vai, segura aqui era para tu ter filmado, mas tu não virou deixa a arrumação cadê o pirulito? fugiu? fugiu eita porra tá ali, olha o pirulito se soltou rapaz, tá vendo ali? não faz nada aí aí Rodrigo, o pirulito se soltou agora a missão é pegar a corda e bora resgatar o pirulito foi amarrado do Levi ou amarrado fraco Levi, vem pessoal hoje amarrou não comprou nessa corda ele amarrou o pirulito o pirulito se soltou olha, olha ei Rodrigo, espera aí cara vai lá buscar ele espere vai buscar olha Levi ai meu chinalo tem um espinho dentro aí tem hora que eu qual é, qual é não dá para ver não dá sim, dá sim dentro da borracha dá sim não é do outro não está nem vendo dá para ver não, já procurei de todo jeito aí tem hora que eu piso de um jeito tem hora que eu piso de um jeito que o bicho aperta mas rapaz o pirulito se soltou chinol do Legia meu olha eu vou ajeitar o outro cadastro de novo não, mas vai ficar com dois cabristos aí galera pegou o pirulito dá para ver agora o chinal do Ismael foi olha lá, olha lá o chinal do Medo vai lá olha lá aí passa rapaz, não é que o Rodrigo pegou o pirulito vamos pôr ele vamos lá eita porra pegar o pirulito a mão está nele a mão está nele calma aí segura aí para minha mão está nele olha aí o Rodrigo e pirulito o Rodrigo vai levar o pirulito segura vai aí galera puxa o pão para devagar calma ah Rodrigo, pega pega a câmera agora que a casta sabe é como que eu quero pôr ele pôr ele pôr ele pôr ele pôr ele pôr ele rapaz não é que o Rodrigo pegou o pirulito não pôr ele não não, mas ele estava amarrado aqui e aí o Lenny deu uma maldade de manhã é, eu estou sendo mentira espera aí não, deixa eu amarrar aqui tem que amarrar o cabrecho dele não é que o Rodrigo pegou o pirulito como foi? ele chegou perto de mancinho dele eu cheguei assim cheguei bem devagarzinho para não assustar senão ele ia ficar doido comigo aí ele estava com sede peguei só mas o bicho sem vergonha se soltou Levi, tem que aprender a fazer o ronó comigo olha aqui caralho seus ronó estão muito vagabundo olha aqui vagabundo que nem tu, né? olha aqui agora aqui Rodrigo pintou as unhas? não eita pirulito, estava com sede bebê mais, bebê mais só bebê, pirulito mas não você está prezão de água, hein? está comendo ei, bora, deixa eu amarrar segura aqui, Rodrigo segura aqui, Rodrigo segura aqui, Levi garanhão Jack e aí, Pedro e aí, Pedro para lhe acordar um mijão ajuda ele aí pode deixar, pode deixar pode deixar que eu subo vai, vai, vai deixa eu te ajudar aqui está muito pesado não encosta os pés no vazio dele não peraí agora não, Levi, não leve pode segurar, cara, bora eita isso o Levi, pessoal até um dia desse tinha medo do pirulito agora já pegou o pirulito o Levi não, Rodrigo aprendiz de vaqueiro ei, cadê a estrada? bora pela estrada, mano ali, Levi, puxa ele estava perto ainda e não fez nada pirulito, pirulito não é assim mesmo ajeita as pernas, macho endurece a coisa assim fecha mais as pernas isso segura 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 eita derrubou o Bob, Levi pega lá, Levi estou segurando pega lá ele entrou todinho dentro do cu vai muda ó, de jeito Levi já aprendi de Rudi Rudi que aprendi de Joaquim é que eu estou coragem é só esse trotezinho isso, garoto gostei de ver está vendo? está melhorando bota moral, vai ai mordeu, filho da puta ei ei deixa eu ver, Levi ai foi só de raspão, não foi? mordeu, mano pirulito, pirulito rapaz, o pirulito deu um mordeu no Levi amancei ele calma, Rudi peraí, Rudi, sai do meio olha pra cá, rapaz é, pirulito, para pirulito, para rapaz rapaz pirulito pirulito, ia dando um coice no Rudi no Rudi, que deu uma mordeu no Levi vai, pode amuntar, amunte sai besta não, deixa o barro, depois nós te damos o barro ai, amunte não, amunte daquele jeito, dá o pulo é melhor tu amuntar ele foi segura aqui não, macho, ele se assusta, por isso que ele deu o coice não, não, não se for daquele jeito o Levi não, cara se for daquele jeito, ele dá o coice, que ele se assusta mas estava multando nota 10 em turma não era mesmo, não estava nota 10 agora, agora não está agora, segura rapaz é isso aí rapaz devagarzinho, vai puxando, Levi por favor, Levi vai devagar vou com o balde encurta a corda, Levi te levando a corda do chão rapaz rapaz o Rudigo escapou por nada de um coice na bunda do pirulito vira ai e o e o Levi deu mordido o pirulito quase arranca o braço olha, eu estou ficando doida aqui confundindo aqui eu estou chamando o Levi de pirulito e o pirulito de Levi eita eita vai pirulito 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 pera ai pera ai corre pirulito eita eita tá que fácil puxa ai puxa no cabrejo com força puxa segura segura eita eita acorda pera ai desacorda 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 joga a corda puxa oi segura oi segura oi segura oi ai que é de boa eu veja eu vejo acho que eu não acho que eu não ele foi ai ai Vai assim, olha É bom, levanta Desse lado, vai, levanta Olha o levi, olha Bate o braço Lolo caiu Levou Galera, vocês não sabem O Rudi caiu do pirulito Fraturou o braço Rudi, deu um sorriso Vamos assinar no gesso Pessoal, ele está bem Graças a Deus, nem fraturou todo Foi, tipo assim, rachou, né Fez uma, trincou o ossinho Aí nós fizemos raio-x Fomos muito bem atendidos aqui no hospital Agora passar uns 15 dias aí Com esse bracinho assim, desse jeito Mas assim que ele ficar bom Ele vai voltar para o pirulito Não Não vai não Só na ira, enchei? Não, mano Tem que ir no pirulito Pode ficar com medo não O que foi, aconteceu Diga aí para a galerinha ter cuidado Vai Tchau Tchau Tchau